Vamos seguir com a informação, Aline? A gente segue com a informação, bora lá. E informação boa, notícia bem interessante, que orgulha muito o nosso estado, porque a Universidade Federal de Sergipe aumentou o número de pesquisadores entre os mais influentes da América Latina. De acordo com o levantamento, a maioria é do Departamento de Medicina. Acompanhe. O ranking anual AD Scientific Index avaliou os indicadores bibliométricos de quase um milhão e meio de cientistas de 23 mil instituições de ensino e pesquisa de 219 países do mundo. A Universidade Federal de Sergipe deu um salto no número de pesquisadores mais influentes da América Latina, de 26 para 29. Para a Universidade é uma grande alegria, um motivo de comemoração mesmo, poder estar fazendo parte desse ranking e tendo o número de pesquisadores aumentando ao longo dos anos. E é um reconhecimento e algo que traz um mérito, uma importância para a Universidade, principalmente em virtude das parcerias que são realizadas e por pesquisas de destaque. Entre os 29 pesquisadores destaques no ranking, 17 deles são da área da saúde, o que representa 58%. Profissionais que colocam em evidência a qualidade das pesquisas realizadas pela UFIS e principalmente a relevância que elas trazem para toda a sociedade. Dr. Antônio Carlos Souza é um desses pesquisadores. O médico cardiologista é professor do curso de medicina da UFIS e membro titular do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade. Ele acompanhou todo esse processo evolutivo da instituição. Está entre os pesquisadores pela terceira vez consecutiva. Isso é um orgulho, que eu diria, como Sérgio Pano, como egresso da UFIS e agora como professor titular do departamento de medicina, esse reconhecimento internacional. Então, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, serve de incentivos para que os professores continuem trabalhando com qualidade, porque isso aqui demonstra exatamente qualidade. Então, isso aumenta, logicamente, o nível de ensino, porque tudo vem atrelado, sem dúvida nenhuma. Claro que aumenta a concorrência de pessoas pela nossa universidade, isso é muito bom. Ou seja, é um aspecto que todo mundo lucra. Entre as 519 universidades brasileiras listadas no ranking, a UFIS é a 33ª colocada. Na América Latina, a Universidade Federal de Sergipe ocupa a 47ª posição entre as 1.828 instituições públicas e privadas. Mundialmente, está entre as 1.000 instituições mais bem ranqueadas. A conquista comprova a qualidade da pesquisa e do ensino na instituição. Reforçando o trabalho que é realizado por aqui, já que a pesquisa é um dos três pilares da UFIS. A pesquisa é o que caracteriza a vanguarda das instituições de ensino, de pesquisa. A universidade tem que sempre sair na frente nesse sentido. E tudo isso vem fruto de pesquisas que são realizadas no âmbito da graduação, da pós-graduação e da própria extensão, que levam a universidade a uma posição de destaque no ranking internacional, onde são avaliados mais de um milhão e meio de cientistas, mais de 23 mil instituições, e que colocam a UFIS em uma posição de destaque de grande importância, realmente com 29 pesquisadores fazendo parte daqueles considerados mais importantes na América Latina. A cada ano que passa, a UFIS se mantém no topo. Os bons resultados aumentam ainda mais o desejo dos pesquisadores de continuarem a sua missão. Isso é uma tradução da qualidade, da melhoria da qualidade do ensino da pesquisa da nossa Universidade Federal do Sergipe. Eu tenho muito orgulho de participar, de ser membro desse grupamento. Obrigado.